Para você que gosta de teatro e música, o espetáculo Ópera do Malandro, composto por Chico Buarque, vai acontecer nos dias 17 e 18 de fevereiro no palco do Teatro Amazonas. A comédia musical se passa no Rio de Janeiro dos anos 40. A obra retrata a sociedade com assuntos da atualidade e denuncia costumes enraizados como corrupção política e exploração da classe trabalhadora. Apesar de ser uma crítica social em sua essência, a Ópera do Malandro é uma comédia que diverte, principalmente por meio do gênero musical. Esse espetáculo é um texto do Chico Buarque, ele fala sobre a malandragem carioca, mas que traz muitos temas que hoje ainda são muito caros a gente, como essas pessoas que estão à margem, a prostituição, a boemia. Então o espetáculo traz isso e também dispute alguns temas sociais a partir dessa atmosfera que o Chico traz da malandragem carioca, mas que tem relação com coisas que a gente vive ainda até hoje. A Ópera do Malandro, composta por Chico Buarque nos anos 70, faz duras críticas ao regime militar. A obra se passa nos anos 40, mas mesmo assim o autor conseguiu driblar a censura, colocando críticas sociais e políticas a coisas que aconteciam na época. Serão 16 atores no palco, além de toda a equipe técnica, que somam mais de 40 pessoas. A preparação para o espetáculo está a todo vapor. A nossa preparação está sendo muito pesada, nós temos excelentes professores, diretores, preparadores de elenco, preparador vocal, nós estamos com uma equipe muito bacana, sem contar que os nossos colegas também são excelentes colegas, excelentes companheiros de cena. A linguagem que a gente vai apresentar dentro do espetáculo, desde agora a parte mais prática de ensaio, de alongamento, de exercícios para concentração, para internalizar as emoções, também trabalhar o conhecimento com os outros e a conexão com o elenco inteiro, porque por mais distante que os núcleos sejam dentro do espetáculo, todo mundo tem que estar muito conectado. Conduzida pela Casa de Artes Trilhares, o espetáculo terá apresentações nos dias 17 e 18 de fevereiro no Teatro Amazonas. A montagem, tanto do cenário quanto do figurino, prometem uma abordagem única. O espetáculo se passa, a história se passa na década de 40, apesar do Chico ter escrito na década de 70 e a gente encenando agora aqui em 2024. Então a gente mantém essa estética, mas ela dialoga muito, inclusive com a nossa região, os próprios atores. Então a forma como a gente monta um espetáculo musical aqui em Manaus é única porque são atores daqui, é uma equipe toda daqui. Então a gente consegue criar esse diálogo e trazer isso para a cena também. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e através do site shoppinggressos.com.br. E aí Amém.